Olá, tenistas! Eu estou aqui com o grande campeão do terceiro torneio Lebesport de tênis em piso de grama e ele vai falar um pouquinho aqui com a gente. Oi, Luiz. Boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de conhecer esse piso novo. Acho que achei meu piso. É isso que eu faltava para mim experimentar. E agradecer a oportunidade de jogar esse torneio, conhecer esse novo piso. E pela felicidade de ter ficado campeão do torneio aqui. E você recomenda esse piso aí, pessoal? Com certeza. Quem não conhece ainda, vem aqui na Lebesport. É muito legal aqui. O ambiente é muito bom. Além da quadra de tênis, tem várias outras opções de lazer aqui para todo mundo. Tá bom? Valeu, boa tarde. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Luiz. E até o próximo evento. Valeu. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.